Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias e quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente então já deixa seu link se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos Simone Mendes chocou o público ao comentar decisão sobre possível retorno com a irmã Simária Simone Mendes da ex-dupla com sua irmã Simária falou sobre uma possível volta da dupla em entrevista ao podcast Podcats que aconteceu na noite de terça 29 na ocasião Simone falou sobre sua atual carreira solo e também comentou o fim da dupla com a irmã quando perguntada sobre um possível retorno da dupla com Simária a cantora afirma se for da vontade de Deus dez anos depois um projeto como Sandy e Júnior fizeram não sei mas voltar como dupla o ciclo se encerrou afirmou Simone Mendes que ainda detalhou eu acredito que o que tem para você e para mim está escrito está nas mãos de Deus a realidade hoje minha e da minha irmã é que o ciclo se encerrou agora é minha história Simone Mendes e a história dela não tem mais Simone e Simária sobre a preparação de sua carreira solo Simone Mendes ainda explanou para dar uma incrementada e uma preenchida mais no palco digamos assim eu coloquei dois backing vocals que dançam e me ajudam para caramba afinal de contas agora eu tenho que dançar tenho que cantar eu tenho que animar o povo e tenho que fazer o povo rir é muita função contou a cantora quando esteve no balanço geral SP da Record artista agradece apoio de famoso sertanejo Simone Mendes ainda também agradeceu a Gustavo Lima pelo apoio em sua carreira solo quando esteve no podcast eu quero deixar aqui meu amor a ele quero honrar a vida dele porque ele é um cara incrível ele me recebeu com tanto amor com tanto carinho ele me falou uma frase dentro do camarim dele eu me senti como se ele tivesse me colocando no colo dele disse ela emocionada o presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo te vejo no próximo vídeo